E aí a Fafá, que é muito da zoeira também, já pegou o balão e falou, vou cantar Nuvem de Lágrimas, vou usar aqui o Gazelle e cantar Nuvem de Lágrimas. Ela pegou o balão, inalou lá todo aquele gás e ela falou, ah, uma nuvem de uma lágrima. Cara, na hora eu pensei, meu Deus, eu acabei com a voz da mulher que é um patrimônio. Porque eu nunca tinha, e aí não era o Gazelle, era um outro gás, que ao invés de deixar a vozinha fina, deixa a voz grossa.